Fez a prova da ESA e tá doido pra ver a correção pelo método MPP? Então vem que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão vamos quebrar tudo nessa prova de 2019 e 2020 da ESA. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações aqui. Em algum lugar tem o inscrever-se. Por quê? Todo dia tem vídeo novo no canal. E esse é o primeiro passo pra você aprender matemática. E outra coisa, aqui embaixo em algum lugar tem o link do material da aula. Baixe que assim você já entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, se bora lá, correção da prova da ESA 2019 e 2020. Eu vou fazer as seis primeiras questões e o Marcão vai fazer o restante. E olha só, por que eu falei do método MPP? Porque com ele você consegue, como o nosso aluno Gutiérrez. Olá, equipe MPP. Vim aqui expressar minha eterna gratidão pelo trabalho excelente feito por vocês. Consegui realizar a pontuação 10 de 12 na ESA. Depois de não obter média em matemática por dois anos seguidos. Ele não conseguiu nem a média por dois anos seguidos. E após o método MPP, ele acertou 10 de 12 em concursos militares de 2017 e 2018. Assinei o canal ano passado e minha forma de ver a matemática se tornou outra desde então. Muito obrigado mesmo. Essa vitória eu dedico também a vocês. Forte abraço. Gutiérrez. Gutiérrez. Meu irmão, tamo junto. Muito obrigado por ter mandado esse depoimento pra gente. Porque esse é o nosso combustível. É isso que nos faz seguir em frente. Então eu quero que o próximo seja você. O próximo caso de sucesso. Se você teve, foi bem na ESA, deixa aí nos comentários pra gente. Deixa o depoimento lá no site, que ele deixou lá no site. Então simbora. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. E aqui também do Marcão, Instagram e Facebook. Perdão. Vamos fazer. Olha só. Você, a prova que mandaram para a gente. Deixa eu aparecer aqui embaixo. A prova que mandaram para a gente foi essa daí. Você tem que ver a questão e ver qual a opção da sua, tá legal? Porque tem vários tipos, né? Mas a questão é a mesma. O que mudam são as opções e a ordem que foram feitas. Então fica ligado nisso pra não ter gritaria, tá legal? Então simbora lá. Olha só. Essa questão é bem interessante. O que ele fez aí? Vou deixar só a tela. O cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr²h, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π. Eles foram bem legais, né? Até falaram o que é o cilindro equilátero, que nem precisa falar. Você já tem que saber. Então vamos lá. Essa é embora. Ele quer o volume. Deu até a fórmula, meu irmão. Essa daqui é pra não errar, hein, guerreiro? Se você errou essa, por que não estudou o suficiente? Porque tá tudo ali, cara. Aí ele fala que o raio é π. Só que esse cilindro é equilátero. Como ele é um cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio. Ele falou ali, ó. Ele falou, ó. Então a altura é 2π. Agora é só substituir na formulazinha do volume, ó. Só substituir na formulazinha do volume. O volume é πr²h. Então o volume vai ser π vezes o raio. Qual é o raio? π vezes a altura, que é 2π. Pronto. Esse vai ser o volume. Então o volume vai ser 2 na frente. π vezes π vezes π, galera. π aqui, ó. Quadrado, né? Raio ao quadrado, ó. O raio não é π? Vai ficar πr², π² vezes 2π. Tudo bem? Aqui, galera, o que você vai fazer? Você vai repetir o π e vai somar os expoentes. Aqui é 1, aqui é 1. Então fica 2π elevado a quanto? 4. Esse é o volume. 2π4. Qual é o meu gabarito? Letra D. Então, de novo, ó. O volume é πr². π é π. O raio é π. Fica π². E a altura é 2π. Então fica 2π4. Show de bola. Show de bola. 2π4. Letra D. De dado. Maravilha? Simbora lá. Fazer o próximo. Simbora pra próxima. Vamos pra próxima. Próxima questão. Deixa eu ver se pulei muito ou não. Próxima questão. O que ela diz pra gente? Vem cá. Para que z igual a 5 mais i sobre a mais 2i, menos 2i, seja um imaginário puro. O valor de a deve ser. Primeira coisa. Pra ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Parte real onde não tem i. Aí eu vou botar aqui, galera, essa questão é só ter paciência e fazer a conta. Isso, na real, é 5 mais i sobre a menos 2i. 5 mais i sobre a menos 2i. O que a gente vai fazer aí, galera? Primeira coisa, você tem que racionalizar. Então vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. Tá legal? Vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. 2i. Tudo bem? Você vai multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i. E aí vai fazer a distributiva. Não vou nem botar a divisória agora, porque de repente a gente precisa de mais, né? Então vai ficar assim. O z vai ser igual a 5 mais i vezes a mais 2i. Sobre aqui embaixo, Guerreiro, é o produto da soma pela diferença. Isso sempre dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado menos 2i ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui eu vou fazer a distributiva. Vamos lá. Um totozinho aqui sem deixar a peteca cair. 5 vezes a, 5a. Na humildade, 5 vezes 2i vai dar 10i. Marcão tá doido pra quebrar tudo com vocês nessa prova. i vezes a dá a i, né? Mais a i. E agora, né, galera? i vezes 2i dá 2i ao quadrado. Sobre ao quadrado menos 4i ao quadrado. Tudo bem? Por que 4i ao quadrado, Renato? Por que aqui, meu anjo? 4i ao quadrado por quê? Porque fica 2... Tem que levar os 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e ao quadrado é ao quadrado. Tudo bem? A brincadeira fica como? z é igual a 5a. Vou organizar quem vai virar número, né? A gente sabe que i ao quadrado vale menos 1. Então, vou bem devagar. 5a mais 10i mais ai mais 2 vezes menos 1, que é o i ao quadrado. Tudo bem? Ok? Sobre... Aqui fica a ao quadrado menos 4 vezes menos 1. Ok? Até aí? Então, vamos lá. z é igual... 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, fica 5a menos 2 mais 10i mais ai sobre a ao quadrado mais 4, né? E aí, o que acontece? Você vai ter que ver. Você, de repente, está perdido aí. Isso daqui é uma soma, correto? Isso, essa parte é a parte imaginária, tá? Essa parte que está com i vai se tornar na parte imaginária. Logo, essa parte aqui vai se tornar na parte real. Eu tenho que abrir isso... Só para você ver melhor, cara. Você tem que abrir isso como 5a menos 2. Só para você ver melhor, sobre a ao quadrado mais 4 mais a parte imaginária, que é 10i mais ai sobre a ao quadrado mais 4. Tudo bem? É isso que você tem que abrir. Agora, pessoal, quem é a parte real? É esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui vai ter que ser igual a 0. Tudo bem? Por quê? Tem que ser um imaginário puro. Então, vai ficar... Olha que legal. 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4. Isso tudo tem que ser igual a 0. Coisa linda, né? Aí, aqui embaixo é 1. Tu cruza. Vai ficar como? 5a menos 2, vezes 1, 5a menos 2. A ao quadrado mais 4, vezes 0, dá 0. Então, 2 está diminuindo, vai para lá somando. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, qual é o valor do A? O valor do A é 2 quintos. Qual é a minha letra? Letra E. Show de bola. 2 quintos, letra E. Morreu. Tranquilo? Você já poderia ter ido direto aqui? Pega essa parte igual a 0? Poderia, mas eu te mostrei por quê. Tem que ter essa maldade aí, de repente, outra questão. Beleza? Então, se bora lá para a próxima. Próxima questão. Opa! Questão de análise combinatória. Galera, sinceramente, quem estudou pelo nosso curso, cara, pô, brincou nessa prova. Brincou. Premonição tinha isso. O curso, não vou nem falar do curso teórico, que é uma coisa muito mais completa, né? Então, vamos lá. Um anagrama é uma espécie do jogo de palavras, resultado do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões. Utilizando todas as letras originais, exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama, ó, anagrama, no nome original da equipe, que é a Foxtrot. De quantas maneiras pode criar essa senha, galera? Se liga, se liga na parada. O nome da senha é Foxy Trot. Falou anagrama, qual o bizu? Falou anagrama, tá? O problema é de permutação. Falou anagrama, o problema é de permutação. Show de bola? Vai na fé. Falou anagrama, o problema é de permutação. E aí, você tem que ver se tem elemento repetido. Nesse caso, tem, ó. A letra O aparece duas vezes. Deixa eu botar outra cor aqui, ó. E a letra T aparece também duas vezes. Então, é permutação com repetição. Permutação com repetição, pega aqui no método MPP, como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você separa o total, que são 7. E vai separar as letras que se repetem. O duas vezes e T duas vezes. Ah, tem a fórmula. Cara, não precisa. Lembra disso. Falou anagrama, o problema é de permutação. Para resolver, o que você faz? Coloca o fatorial, tudo bem? Para resolver, o que você faz? Coloca o fatorial. Então, como é que eu vou resolver essa bagaça? Simples. Quando é com repetição, vai ter o cara de cima e o cara de baixo. Em cima, sempre fica o total com o fatorial. E o resto que repete, tu bota embaixo. Ah, Renato, e quem não repete? Aí você não precisa se preocupar, tá bom? Então, como é que fica? Eu vou abrir o 7 fatorial até 2 fatorial. Vou abrir ele todo, né? 7 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2, né? 2 fatorial com 2 fatorial vai embora. E agora? 4 com 2 dá 2. Aí como é que vai ficar a brincadeira? Vou vir para cá. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Isso daí dá 1.260. Qual é o meu gabarito? Letra C. 1.260, letra C. Tá? Se tua prova foi diferente, o que vale é a resposta. Foca na resposta e vai simbora. Show de bola? Simbora para a próxima. Opa, questão de polinômio, né? Simbora lá. O valor que deve ser somado ao polinômio. Tá aqui o polinômio. Para que ele admita 2i como raiz. Ou seja, para admitir 2i como raiz, quando você vai ter que somar alguém aqui que eu vou chamar de A. Quando você substituir o 2i ali, isso daí vai ter que ser igual a zero. Porque a raiz faz com que o polinômio seja igual a quem? A zero. Correto? Então o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui. Na real você vai ter isso aqui. 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 8x, mais 15, mais A. Isso tudo igual a zero. E aí o que você vai fazer? Onde tem x, você vai substituir por 2i. E aí você vai chegar na sua resposta. Onde tem x, você coloca 2i. Aí vai ficar como uma brincadeira. Vamos lá. 2 vezes 2i ao cubo, mais 3 vezes 2i ao quadrado, mais 8 vezes 2i, mais 15, mais A. isso tudo igual a zero. Show de bola? Isso tudo tem que ser igual a quanto? A zero. Tudo bem? E agora é só desenvolver, irmão. Vai dar a resposta. Muito cuidado aqui, tá? Vamos fazer bem devagar. 2i ao cubo, você leva os 2 ao cubo. Fica 2 ao cubo, dá 8, vezes i ao cubo. mais 3 vezes 2 ao quadrado, é 4i ao quadrado. 2 vezes 8, 16i, mais 15, mais A, igual a zero. i ao cubo é menos i. Então vai ficar 2 vezes 8, 16, vezes menos i. Vou bem devagar. i ao quadrado é menos 1. Então eu posso multiplicar. 3 vezes 4, 12, vezes menos 1, mais 16i, mais 15, mais A, igual a quanto? Igual a zero, né? 16 vezes menos i, dá menos 16i. Olha que lindo. 12 vezes menos 1, dá menos 12, mais 16i, mais 15, mais A, igual a zero. Aí agora eu faço a conta. Olha que lindo. Menos 16, mais 16, dá zero. 15 menos 12, dá 3. Então fica A mais 3, igual a zero. 3 está somando, vai para lá, diminuindo. Qual o valor do A? Menos 13. Então esse é o valor que eu tenho que somar. Qual o gabarito? Letra D. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que tenha acertado aí. Show? Simbora para a próxima. Uma questão teórica, né? Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contínuo no domínio D, com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2, então podemos afirmar que a função f é... Galera, se tu não sabe qual é a definição, o que que tu faz, cara? Monta aqui, ó. Uma reta. Tu sabe que x1 é menor que x2. Então x1 está aqui, x2 está aqui. Tu sabe que f de x1, né? Que é o valor de y, é menor que f de x2. Aí você liga esses pontos. Olha que fácil, se tu não sabe. Liga esses pontos. Opa, essa função, ela é a crescente, obrigatoriamente. Pronto, matou. Viu? Sem saber a teoria, crescente, gabarito, letra A. Morreu. Faz isso, cara, obedece. Ele falou o quê? x1 é menor que x2. Ó, x1 menor que x2. Tudo bem? Lembrando que aqui é x e aqui é y, né? x1 é menor que x2, correto? Então, f de x1 menor que f de x2. Ó, f de x1 menor que f de x2. Ligo os pontos. Essa função, ela é crescente. Por quê? Daqui para cá, ela sobe. Então, é crescente. Letra A, questão mesmo sem saber a teoria, tu substitui ali e faz. Porque isso é teoria, né? E aqui chegamos à minha última questão. Ah, o Marcão está chegando aí para quebrar tudo com vocês. Vamos lá. Ele vai finalizar. Seja A, uma matriz de ordem, o quê, galera? 3. está o quê? Det de A é igual a 4. Aí ele pede det de 2A. Galera, essa daí é batidíssima, né? Quando tu pega det, tem o determinante. Det de K, que é uma constante, vezes A, como é que fica esse resultado? Você encontra? Fica o valor da constante elevada à ordem vezes o determinante da primeira matriz. Acabou. então, eu tenho aqui, eu sei que det de A é 4. E eu sei que a ordem é 3. A ordem é 3, né? Aí eu quero achar det de 2A. Opa, como é que vai ficar det de 2A? Qual é a constante aqui, o número que eu estou multiplicando? É 2, né? Então, vai ficar 2 elevado à ordem. Qual é a ordem, galera? 3 vezes o determinante de A. Show de bola? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E det de A vale 4. 8 vezes 4 dá 32. Letra C de sargento. Beleza, 32. Deixa eu aparecer aqui no final, finalizando minha participação. 32 aí, sensacional. Foi muito bom estar com vocês. Marcão está chegando. E vai até o final que o Marcão vai dar a notícia do nosso curso novo para a ESO. Tem muita novidade do nosso curso para 2020, tá legal? 2020 e 2021. Então, não perca, hein? Não perca. Show de bola? Então, ó. Valeu, galera. Um beijão. Marcão está chegando aí para quebrar tudo com vocês e terminar. E vai até o final que tu não vai se arrepender. Valeu, gente. Até lá. Fala, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade aí à correção da nossa prova da ESO. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Já dá o seu gostei e vamos juntos nessa corrente do bem. Eu tenho certeza que essa será a melhor correção do YouTube. Vamos lá, pessoal. simbora, fazendo aqui a transição. Caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão. E, cara, vamos lá. Energia lá em cima. Primeira questão. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam o curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos em inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, questãozinha clássica de conjuntos com probabilidade. Então, vamos lá. Dois conjuntos. Qual é a representação para dois conjuntos? Seria seriam esse desenho aqui. Vamos lá. Tem a galera do inglês e tem a galera do espanhol. Ele entrevistou quantas pessoas? 200. Então, está aqui. Galera do inglês e a galera o que, pessoal? Do espanhol. Vamos lá. Quantas pessoas frequentam ambos? Está aqui. 20. 20 pessoas frequentam ambos. Inglês e espanhol. Vamos lá. Voltando. Ele diz o seguinte. Que 28 alunos frequentam somente o curso de espanhol. Então, esse pedacinho aqui vale quanto? 28. 28. E 110 está aqui. E 110 frequentam o curso de inglês. Aí já é o conjunto todo. Então, esse pedacinho aqui seria 110 menos 20. Quanto é que dá 110 menos 20? 90. Então, esse pedacinho aqui vale 90. Vamos lá, pessoal. para descobrir a galera que vai ficar do lado de fora. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. A gente vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. Fazendo ali a contagem vai ficar 90 mais 20 mais 28. 90 mais 20 110 mais 28 vai dar 138. Então, dentro ali do conjunto tem 138 alunos. Então, ficou fácil. Quantos alunos ficaram do lado de fora, pessoal? É só diminuir. 200 não é isso? Vou fazer aqui no cantinho. 200 menos 138. 200 menos 138 vai dar 62. Então, pessoal, quantos alunos não frequentam nenhum desses dois cursos? 62. Aí, pessoal, um abraço. Vamos lá. Probabilidade. Método MPP. Probabilidade é o que eu quero sobre sobre o total. Vamos lá. Vamos identificar cada um desses caras para a gente matar a questão. O total ou o total vale quanto, pessoal? 200. Não é isso? É o total de alunos. Está aqui. E o que eu quero? O que eu quero, pessoal, é a pergunta. qual é a pergunta da questão? Ele quer a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos. Então, o que eu quero desses 200? Eu quero os alunos que não frequentam. Então, quantos alunos não frequentam nenhum desses dois cursos? 62. Aí, pessoal, feito isso, é só substituir. Vamos lá? Probabilidade. Só substituir ali na fórmula. A probabilidade vai ser o que eu quero sobre o total. Simplificando ali por dois, vai dar 31 sobre 100, que já é a própria porcentagem. olhando lá as opções, gabarito, letra D, de D. Então, questãozinha bem tranquila, fui passo a passo aqui com vocês. Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Qual é a próxima questão? Está aqui. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x, e aqui saiu errado, tá, pessoal? Aqui é x ao quadrado, tá? Menos 5. Senão, a questão não vai ter solução. Está legal? Digitação saiu errado aqui. Aqui é x ao quadrado menos 5. Beleza? Estão em progressão aritmética, nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, pessoal, vou te passar aqui um bisu. Só que esse bisu, ele só é válido para PA de ordem ímpar, tá legal? Uma quantidade ímpar de elementos. Por exemplo, uma PA de 3 termos, tá? A soma dos 3 elementos será igual a 3 vezes o termo do meio. Sempre, Marcão, sempre. Aí, vamos lá. Uma PA de 5 termos, tá? Então, a soma dos 5 elementos vai ser igual a 5 vezes o termo do meio. Uma PA de 7 elementos, né? Com 7 elementos. A soma dos 7 vai ser igual a 7 vezes o termo do meio. aí, vamos lá. Vamos ver se você pegou a visão aqui. Vou colocar aqui um último exemplo. Uma PA de 11 termos. A soma dos 11 vai ser igual a quanto? Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. E aí? Uma PA de 11 termos. Pelo que eu acabei de falar aqui para os senhores. Seria igual a quanto? A soma dos 11. Estou aqui melhorando esse S. Parece um 5. Aí o aluno pode confundir. Perfeito. Então, a soma dos 11, Marcão, pela lógica aí, vai ser igual a 11 vezes o termo do meio. E assim sucessivamente, pessoal. Tá? Mas lembrando, só é válido para uma PA de ordem ímpar. Que tem uma quantidade ímpar de elementos. Aí ficou fácil, pessoal. No nosso caso, temos uma PA com 3 elementos. Então, eu vou usar esse macetezinho. A soma dos 3 é igual a 3 vezes o termo do meio. Então, vou colocar em prática. x mais 1 mais 2x mais x ao quadrado menos 5 isso é igual a 3 vezes o termo do meio. Aí é cabeça de gelo, né? A continha. Vamos organizar aqui, vai cair uma equação de segundo grau. x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 6x. Equação do segundo grau vai ficar x ao quadrado menos 6 opa, é o inimigo agente. menos 3x menos 3x menos 4 igual a 0. Aí, eu vou fazer aqui por soma e produto. Vou fazer aqui por soma e produto. Aí, vamos lá. Ah, Marcão, usei menos b sobre a, c sobre a, está errado? Não. Só que você pode ganhar tempo. qual é a jogada aqui, pessoal? A soma, sempre que o a for positivo e igual a 1, a soma vai ser igual, vai ser sempre igual ao oposto do b. Então, se o b é menos 3, a soma é 3. Você ganha tempo na prova. E o produto é sempre igual ao c. Tá? Então, o produto, ele vale quanto? menos 4. Dois números que multiplicados de 3 e somados de menos 4. Pô, Marcão, moleza. É o menos 1 e o 4. Menos 1 e o 4. Só que o menos 1, ele não vai atender a questão. Por quê? Se eu colocar ali o menos 1 no lugar do x, um lado vai passar a valer quanto? Zero. Então, pessoal, vai gerar ali uma incoerência. Então, o x só pode ser igual a quanto? A 4. Então, esse é o valor do x. Então, aonde tem x, eu vou colocar o 4. 4 mais 1 vai dar quanto? 5. Então, eu já sei que um lado vale 5. Vamos lá. Um lado vale 5. 2x, 2 vezes 4, 8. Perfeito. E o outro lado seria x ao quadrado menos 5. Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 5, 11. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Vamos lá? Olha aqui. É só a gente somar ele no que é o perímetro. O perímetro aqui, 2p, vai ser igual a 11 mais 5 mais 8 que vai dar 24. Gabarito letra E de eu vou passar na ESA. Beleza, pessoal? Show de bola? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Essa questãozinha da ESA, pessoal, é uma questãozinha que envolve dois assuntos, né? A ideia de PA e a ideia de perímetro. Na minha opinião, foi uma questãozinha bem tranquila como a questão anterior de probabilidade, né? A probabilidade com a ideia básica de conjunto. Então, essas duas questões, para mim, né? São bem tranquilas. Legal? Uma coisa, pessoal, que eu sempre falo para os alunos, uma coisa é a questão ser trabalhosa. Outra coisa é a questão ser difícil. Legal? Vamos lá, para cima, vamos para a nossa próxima questãozinha. Simbora, pessoal. Olha aí. Olha a nossa próxima questão. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Aí, pessoal, relação de girar, né? Tem que dar em dia. Vou até colocar aqui um polinomiozinho do terceiro grau para a gente lembrar aí dessa relação. Está aqui, ó. Ax³ mais Bx² mais Cx mais D. Isso é igual a zero. O produto das raízes vai ser igual a menos D sobre A. Beleza? Então, pessoal, é só substituir. Questãozinha também muito tranquila. Estava tudo lá no nosso curso. Quem estudou com a gente com certeza acertou. E vamos lá. Menos D. O D vale quanto? Menos 10. É isso? Então, menos com menos vai dar mais. Vai ficar positivo. Vai ficar 10 sobre A. O A vale quanto? 5. Está aqui, ó. O A vale 5. Aí, continha linda, né? 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Gabarito. Letra bravo. Cuidado, pessoal, que a tua prova pode estar em outra ordem, né? As questões, as opções, eu não sei, né? Aí, de repente, você, caramba, errei essa questão. Não, preste atenção na ordem das opções também. Legal? Então, essa questãozinha aí realmente muito tranquila. Simbora para a nossa próxima questão. Essa daí foi uma questãozinha bem interessante. Vamos lá. Em um triângulo equilátero ABC inscreve-se um quadrado MNOP de área de 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. O ponto P pertence a AB e o ponto O pertence a ABC. Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC mede... Então, pessoal, vamos lá. Muita calma nessa hora. Primeira coisa aqui é a gente montar a figura. Como é que vai ficar a figura aqui, pessoal? Vamos lá. Ficaria mais ou menos assim. Beleza? e aqui um quadrado. E aqui ele falou que tem um quadrado. Então, o aluno já encontraria aqui um pouco de dificuldade já até para montar a figura, né? Mas vamos lá. Então, aqui tem um quadrado e vamos lá. aqui A B C e aqui o quadrado M N O P Beleza? Porque ele fala que MN está contido em AC. Aí, vamos lá, pessoal. Se a área do quadrado vale 3, o lado do quadrado vale quanto? raiz de 3. Então, com certeza, o lado do quadrado vale raiz de 3. Como esse triângulo é equilátero, então, todos os ângulos valem quanto? 60 graus. Não é isso? Se esse ângulo aqui vale 60, esse daqui vale quanto? 30. Porque é um triângulo retângulo. Não é isso? É um triângulo egípcio, um triângulo retângulo. Aí, pessoal, ficou fácil. Aqui é 90 graus, né? E aqui seria minha hipotenusa. Agora, vamos lá. Qual é a regrinha? Qual é o macete de um triângulo egípcio, pessoal? O lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, vamos chamar aqui a hipotenusa de x. Então, a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3 tem que ser igual à raiz de 3. Beleza? O 2 que está dividindo vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Aí, pessoal, vou cortar aqui a raiz de 3, né? Vou simplificar. Então, x vale quanto? 2. Então, eu já sei que a hipotenusa desse triângulozinho aqui ela vale 2. Aí, ficou fácil, pessoal. Oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa multiplicada perdão. Oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3 e o oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui vale 1 porque ele é oposto ao de 30. Tudo o que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Então, aqui também vale 1. Resumindo, pessoal, quanto vale o lado do meu triângulo? Vou marcar um lado do triângulo vale 2 mais raiz de 3. Aí, ficou fácil, pessoal. Tá? É só você somar aqui. Eu vou colocar até de outra cor porque, de repente, você não está visualizando. 2 1 mais 1 2 Só que é 2 mais quanto? Raiz de 3. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Encontrando agora aqui a área do triângulo porque se eu tenho um lado consequentemente eu tenho a área. Qual é a formulazinha da área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Perfeito. Aí, pessoal, cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Vai dar uma continha chata aqui. A vai ser igual a 2 mais raiz de 3 Vou até diminuir aqui um pouquinho porque eu vou precisar de espaço. Vamos lá. Olha o choro e simbola 2 mais raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 Isso tudo sobre quanto? Sobre 4. Tá? Isso tudo sobre 4. Isso tudo sobre 4. Aí, pessoal, vou desenvolver aqui o quadrado da soma. Vou até colocar aqui no cantinho. 2 mais raiz de 3 ao quadrado. é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aí daria 7 mais 4 raiz de 3. Então, já vou substituir ali. 7 mais 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre quanto, pessoal? sobre 4 sobre 4. Perfeito? Agora, eu vou distribuir aqui dentro. Vai ficar A igual a 7 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 que vai dar 12. Isso dividido por 4 por 4. Olhando ali, pessoal, as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Charlie. Letra C de churrascão da aprovação. Essa daí foi a questãozinha mais bonita que eu achei da prova. Questãozinha bem interessante. simbora, pessoal. Essa daí foi a questão que a galera aí está nervosa, né? Então, pessoal, vamos lá. Vou ler a questão e depois eu vou fazer aqui um comentário, tá? Do que eu acho, da minha opinião. Vamos lá. Depois eu saio de novo. Vamos lá. Estou aqui para você me ver aí. Observe a inequação modular e identifique a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. Então, pessoal, ocorreu aqui um erro no enunciado da questão. Simples assim. Ao invés de inequação, ele deveria colocar aqui equação. Tá legal? Beleza? Então, ao invés de inequação, ele deveria colocar ali a palavra equação. Pô, Marcão, caberia o recurso? Caberia. Porque erro é erro. O aluno poderia, ali na adrenalina da prova, se equivocar, pensar, caramba, cadê a inequação? Não sei, perder tempo na prova, como deve ter acontecido. Eu já estive aí do outro lado. Já contei a minha história, já foi aprovado no Colégio Naval, já foi aprovado na especialista, na EA, e já passei também no concurso da ESA. Só que na época, entre a ESA e a especialista, a EA, eu fui para a EA. Eu fiz essa opção de ir para lá. Enfim, está tudo lá no meu Instagram. Quem quiser tem lá fotos, bem bacana da minha turma. Mas, enfim, não vou comentar isso agora. Então, pessoal, a equação, deveria estar escrito equação e está escrito inequação. O recurso, quem tem que fazer é o próprio aluno. Entra lá no site da ESA lá e tal. No seu edital vai estar escrito isso, melhor dizendo, no seu edital. Então, é um erro o quê? Do enunciado. Qual vai ser a sua... O que você vai escrever lá no teu recurso? O enunciado está errado. Não deveria ser inequação. Deveria ser o quê? Equação. Beleza? Simples assim. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na telinha. e vamos que vamos, pessoal. Então, essa questãozinha é modular. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai quebrar essa questão? Qual é o bisu do módulo, pessoal? A regrinha. Módulo de A igual a B. Aí tem duas situações. Ou A é igual a B ou A é igual a menos B. Sendo que o B tem que ser maior ou igual a zero. Então, como aqui o B vou até colocar aqui que é o A e aqui é o B. Opa! Deixa eu apagar aqui. Aqui é o A aqui é o A e aqui é o B. Como o B é uma equação, aí eu tenho que fazer a condição de existência ali. A restrição. Ou seja, 8 mais 2X tem que ser maior ou igual a zero. 2X tem que ser maior ou igual a menos 8. X tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, para ser solução, o X tem que ser o quê, pessoal? maior ou igual a menos 4. Aí, vamos lá. Agora, eu vou aplicar a regrinha do módulo. Beleza? Então, simbora. 3X menos 2 tem que ser igual a 8 mais 2X. Então, letra de um lado e o número do outro. 3X menos 2X vai dar X. E 8 mais 2 vai dar 10, né? Simples assim, né? Então, aqui a gente até mataria a questão. Rabarito, letra E. Uma das possíveis raízes, se já está ali, você nem precisa fazer a outra. Mas, vamos lá. vamos encontrar aqui a outra raiz. Qual seria o segundo caso? 3X menos 2 ser igual a menos 8 menos 2X. Aí, eu tenho que trocar o sinal do B. Letra de um lado, número do outro. ficaríamos aqui com 3X mais 2X igual a menos 8 mais 2. 5X igual a menos 6 X igual a menos 6 quintos. Então, com certeza, seria uma dessas duas raízes. Como já sabemos, ele fez a opção, ele optou por essa raiz aqui e a resposta é a letra E. Beleza? Simbora. Questãozinha também, tranquila. Enfim. Simbora aí, pessoal. É a nossa última questãozinha. E essa questãozinha aqui já caiu numa prova da ESA. Parecida, claro, né? A ideia. Vamos lá. Lei dos Cossentos. Qual é a jogada aqui, pessoal? Está aqui o triângulo. Vamos lá. Ele está pedindo o seguinte. Uma pequena praça tem a forma triangular. As medidas dos lados desse triângulo a medida dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual a medida do ângulo oposto ao maior lado? Vamos lá. Pessoal, qual é a jogada aqui? Primeiro passo. Quem seria o maior lado? com certeza opa, serinho aqui, inimigo agindo. Com certeza o maior lado é a raiz de 37, que vai ser 6 e alguma coisa. A raiz de 36 é 6. Então, a raiz de 37 com certeza é maior que 4 e que 3. Então, vou colocar aqui. Esse cara é o maior lado. aí aqui temos os lados valendo 4, um lado valendo 4 e o outro valendo 3. E aqui temos o ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Aí, como é que é a lei dos cossenos, pessoal? Vamos lá. A ao quadrado é o maior lado. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Aí é só substituir. Vou até colocar aqui. Esse cara aqui seria o A. Esse cara aqui seria o B. E esse cara aqui seria o C. Aí é só substituir. Vai ficar raiz de 37 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. menos 2 B C. Isso vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de alfa. Legal? Deixa eu até apagar aqui. Aí, pessoal, é só fazer a continha aqui tranquilamente. Raiz quadrada de 37 ao quadrado vai ser igual a 37. isso é igual a 4 ao quadrado 16 mais 9 menos 24 vezes o cosseno de alfa. 37 é igual a 25 menos 24 cosseno cosseno de alfa. 37 menos 25 é igual a menos 24 cosseno alfa. vai dar 12 é igual a menos 24 cosseno alfa. Então, cosseno alfa é igual a menos 12 sobre 24. É a mesma coisa se eu multiplicar por menos 1 como se eu multiplicasse aqui por menos 1. Então, menos 12 sobre 24 isso aí é a mesma coisa que meio menos perdão menos meio qual é o ângulo que tem o cosseno igual a menos meio. Aí, pessoal, vamos lá no ciclo trigonométrico. vou fazer aqui o ciclo trigonométrico só para a gente matar a questão. Aí, vamos encontrar o ângulo que tem o seno igual a mais meio. A gente vai usar a ideia da simetria aqui. Meio e aqui menos meio. Mais meio eu posso falar meio que é a mesma coisa. Então, qual é o ângulo que tem o cosseno valendo meio, pessoal? O 60. Não é isso? 60 graus. Aí, eu vou usar aqui a simetria. Então, aqui é 90. Então, 60 para chegar a 90, 30. Então, é 30 de um lado e 30 do outro. 90 mais 30 120. Então, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus gabarito letra B. 30 de um lado, 30 do outro. Show? Beleza? E essa foi, pessoal, a nossa última questãozinha. Eu não acredito. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa última questão. E agora, pessoal, vamos trocar uma ideia. Beleza? Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui para trocar uma ideia com vocês. Beleza? pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que acompanharam aí, que vão futuramente acompanhar essa correção. Muito obrigado por vocês acreditarem em nosso trabalho. Já olhou lá o depoimento? Depois, dá uma olhadinha lá no depoimento, no início dessa correção. Um aluno que errou duas questões na prova da ESA. Isso é muito gratificante para a gente. mostra realmente que fizemos um trabalho de excelência todo sábado. Estávamos ali com vocês. A galera comprou o curso teórico, a galera fez o investimento e está aí o resultado. Beleza? Está aí o resultado. Pessoal, os aulões de sábado, eles ajudam? Com certeza. Só que os aulões de sábado é um complemento, ele entra aí com a ideia de um complemento dos seus estudos. Você precisa de uma teoria, você precisa de um curso teórico. Então, pessoal, qual é a jogada? Esse aí é o nosso curso teórico da ESA. Está legal? Vamos tirá-lo do ar. Está legal? A gente já vai tirar esse curso do ar. E vamos reformulá-lo. Vai ter uma reformulação nesse curso. e vai ter um lançamento. Então, se você quer participar da nossa nova turma, do nosso novo curso, tem várias novidades aí, eu vou deixar aqui um telefone de contato. Aí você vai mandar uma mensagem para a gente. Quero participar do lançamento do curso da ESA. Vou até deixar aqui. Vou até escrever aqui, quer dizer. Vamos lá. O número de WhatsApp. Vou colocar aqui o número de WhatsApp. O WhatsApp é esse aqui, que você vai mandar a mensagem. 021 97 02 99 443. Beleza? Aí você vai mandar a seguinte mensagem para esse número. Quero participar 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 Opa! Inimigo agindo aqui no final. Quero participar participar do lançamento do lançamento do curso da ESA. Então, pessoal, algumas aulas, né, vamos reformular aí algumas aulas, né, vamos trocar aí algumas aulas e vamos inserir aí algumas novidades nesse curso. Tá legal? E tem uma novidade aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Com certeza vai ser muito legal a novidade que iremos colocar nesse curso. Qual é a novidade, Marcão? Né? Calma, você vai saber aí ao longo do tempo. Vamos lançar esse curso, pessoal, tá? em outubro, tá? Início de outubro. Outubro, início de outubro, estamos lançando aí o nosso curso da ESA. Marcão, vai continuar aí com os aulões de sábado? Sim, vamos continuar, né, vamos com certeza continuar aí com os aulões de sábado. Então, se você quer fazer parte aí realmente da família NTP, manda essa mensagem lá para o nosso WhatsApp e próximo aí ao lançamento do curso vai ter a pré-venda e você será contemplado aí com um investimento bem bacana. Seu investimento vai ser menor. Se você estiver nessa lista, na nossa lista de WhatsApp, com certeza o seu investimento será menor. Legal? E, cara, o seguinte, resumindo, eu sei que é triste, é chato quando a gente não consegue atingir aí o nosso objetivo. Eu sei como é que é. Com certeza eu já fui reprovado em alguns concursos e eu sei como é isso. Só que, pessoal, vamos entender uma coisa. O fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso, ele é mais uma etapa do sucesso. É um aprendizado. Resumindo a história. Então, cara, você não é capaz de mudar o seu passado. Então, já aconteceu. Cabeça de gelo, já aconteceu. Mas você, com certeza, é capaz de mudar o seu futuro. Entendeu? Com certeza, você é capaz de mudar o seu futuro. Então, cara, vem estudar com a gente, faça esse investimento, que com certeza, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar com certeza que valeu a pena. Pessoal, na nossa caminhada, há mais dor e sofrimento do que alegria. Com certeza. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Eu fico até triste. Eu entendo o aluno, vários alunos. Pô, Marcão, tem que anular, anular. Cara, para tudo. Se não deu certo, se você não passou na prova, cara, vamos lá, vamos começar novamente. Entendeu? De uma outra forma, vamos ter mais o quê? Organização, estudar, separar o seu tempo. Alguma coisa você errou. Não vamos atrás de ah, tem que, tem que, se for no lá, vá no lá e vai ganhar. Todo mundo vai ganhar o ponto. Não é só você. Tá legal? E, cara, faça a sua parte. Não se preocupe com os outros. Seja melhor que você a cada dia. você tem que ser melhor que você a cada dia, não melhor que o seu concorrente. Eu, por exemplo, eu tenho que ser melhor a cada dia. Eu tenho que me superar. Eu mesmo. Não me preocupar com o meu concorrente. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Então, pessoal, essa é a dica do Marcão para vocês. Legal? Sábado vai ter o nosso aulão, mas é aquilo. Estamos reformulando aí o curso. Tem novidades em outubro faremos o lançamento. Então, para você participar da nossa pré-venda exclusiva, mande essa mensagem aí para esse número de WhatsApp. Legal? E agora, pessoal, está aqui. Deixa eu clicar aqui. A nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. O futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. então hoje você já vai começar a estudar para a ESA. Ah, eu não passei, eu preciso tirar férias. Não sei o que, cara. Tira férias, irmão. Que férias. Fiz a prova do colégio naval. No primeiro ano, tomei ferro. No segundo ano, quando eu fui reprovado, no dia seguinte eu já estava estudando. no dia seguinte eu já estava estudando. Igual um louco. Porque eu já sabia que eu não ia passar no primeiro. Eu já sabia. Porque colégio naval é uma outra provinha, é uma outra coisa. Então eu já sabia. Pelo nível de escolaridade, pelo nível da prova, eu falei, caraca, irmão, esse ano aqui é só para eu brincar. Só para eu abrir o olhinho para o mundo. Então, quando eu fiquei reprovado, a prova era no meio do ano. Não sei se ainda era, em agosto. Cara, fiquei reprovado em agosto. Num domingo. A prova foi num domingo. Na segunda-feira eu já estava lá no curso de novo, irmão. Já estava lá, né, engole o choro e vambora. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos juntos nessa caminhada. E, está aí a frasezinha motivacional. Comece, né? Olha lá. O futuro pertence àqueles que se preparam hoje para aí. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Bola pra frente. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.